Aplausos 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 E talvez não me deva importar, onde vai o caminho Que me diz que para continuar, se já não estás comigo E não é impossível abordar a minha alma que te lombra E me pronto, me devo cantar, volando com o sombra Ai, como puder me sentir, eu sorris Eu me moro porque no que te dou E não sientes o que sinto eu Estou perdida sem te ver E como puder, como puder E como se faz para seguir E como puder, como puder me sentir, eu sorris E como puder, como puder me sentir, eu sorris E como puder me sentir, eu sorris Sim.